Hoje é dia 25 de setembro, estamos aqui na Feira da Abave, uma das feiras mais importantes da América do Sul, dedicada à área de turismo, operadoras, hotéis e tudo mais. Estamos credenciados aqui, imprensa, um dos poucos órgãos aqui, o Tororomba já está reconhecido como um órgão de imprensa influente e vamos passar uma informação em geral para vocês aí do Tororomba sobre as novidades aqui do turismo nacional e internacional. Aguardem aí mais informações aí dessa feira que está sendo realizada aqui em São Paulo dia 25 de setembro de 2015. Muito legal que o Pernambuco está promovendo, uma menina fazendo evolução com uma corda operativa junto com o Pelão, muito interessante aí a produção do pessoal de Pernambuco. Muito legal, cada um usando a sua criatividade para divulgar o seu destino culinário e etc. Gosto a uma mortandela, isso é uma promoção antiga do turismo aqui, o pessoal come um pouco com a mortandela, é uma delícia, da Serati. E é barato e é gostoso, é uma forma também de interagir com o pessoal. E aí 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 E aí